Manda pra recalcada, manda pra invejosa sim, ó Vai sua recalcada, feiosa pão com ovo Vai ficar de Chico na virada de ano novo Segue sua vida, não deseje o seu mal Mas vai ficar de Chico a semana de carnaval Pode morder as costas, fica bola de puta Se quiser transar, vai ter que dar essa bunda Se quiser transar, vai ter que dar essa bunda Aê, aê, manda pra invejosa, manda pra recalcada sim, ó Vai sua recalcada, feiosa pão com ovo Vai ficar de Chico na virada de ano novo Segue sua vida, não deseje o seu mal Mas vai ficar de Chico a semana de carnaval Pode morder as costas, fica bola de puta Se quiser transar, vai ter que dar essa bunda Se quiser transar, vai ter que dar essa bunda Vai sua recalcada, feiosa pão com ovo Vai ficar de Chico na virada de ano novo Segue sua vida, não deseje o seu mal Mas vai ficar de Chico a semana de carnaval Pode morder as costas, fica bola de puta Se quiser transar, vai ter que dar essa bunda Se quiser transar, vai ter que dar essa bunda Vai sua recalcada, feiosa pão com ovo Vai ficar de Chico na virada de ano novo Segue sua vida, não deseje o seu mal Mas vai ficar de Chico na virada de carnaval Pode morder as costas, fica bola de puta Se quiser transar, vai ter que dar essa bunda Se quiser transar, vai ter que dar essa bunda Vai sua recalcada, feiosa pão com ovo Vai ficar de Chico na virada de ano novo Segue sua vida, não deseje o seu mal Mas vai ficar de Chico a semana de carnaval Pode morder as costas, fica bola de puta Se quiser transar, vai ter que dar essa bunda Pode morder as costas, fica bola de puta Se quiser transar, vai ter que dar essa bunda Pode morder as costas, fica bola de puta Se quiser transar, vai ter que dar essa bunda Se quiser transar, vai ter que dar essa bunda Manda pra recalcada, manda pra toda invejosa sim, ó